Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui nesta quarta-feira, né, gente? Boa tarde, professora Jocelyne Lima, Orlando Carvalho, Jair presente, né? Coisa boa. Boa tarde à nossa professora assistente Sandra Mota e ao nosso diretor de imagem Josiel. Vamos lá, minha gente, começar a nossa aula da nossa disciplina, educação tecnológica e mediática, né? Com o tema, tá? Propriedade intelectual na era digital, certo? Nós vamos lembrar de muita coisa sobre segurança, né? Em redes sociais, segurança na internet, o que é que a gente tem que fazer para ter cuidado, certo? Quando a gente acessa um link, quando vocês forem pesquisar algo para o trabalho final, saber onde pesquisar, saber qual é a melhor ponte, beleza? Tá bom? Então, vamos lá, né? Hoje dia 10 de agosto, já começamos aqui na nossa quarta-feira, já com gosto de gás, né, gente? Então, vamos lá, ó. Objetivo de aprendizagem, conceituar propriedade intelectual, discutir as regras de propriedade intelectual, utilizar a informação, visando a compreensão de temas como plágio, né? Que a gente falou muito sobre plágio ultimamente, né? E avaliar os riscos, né? Que sempre quando vai se implantar algo, né? Numa organização, numa empresa, certo? A gente tem que avaliar os riscos, avaliar os riscos também de formulários, por exemplo, quando a gente preenche algo em lojas, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar e é um risco que se corre, tá? E a gente vai entender o porquê disso. Bom, quando a gente fala de propriedade intelectual na era digital, a gente tem que entender o que é propriedade intelectual, né? Então, vamos ter as considerações iniciais aqui, vamos começar com a definição de propriedade intelectual, tá? Antes de adentrar sobre o tema, o que é que faz necessário, né? Recordar o conceito de propriedade intelectual, o qual se trata de uma área do direito. Olha aí, para vocês, alunos do curso técnico em serviços jurídicos, né? Propriedade intelectual, não esqueçam! Vocês vão se deparar muito sobre isso aqui quando estiverem no mercado de trabalho, tá? É uma área do direito. E essa área do direito, ela é encarregada de cuidar e de proteger, olha só, cuidar e proteger as obras feitas pelos indivíduos, sejam elas, sejam essas obras, né? Nas áreas relacionadas a indústria, a invenções, inovações, processos, designer de um modo geral, áreas técnicas, científicas, literárias e artísticas, tá? Então, essa propriedade intelectual sendo uma área do direito que vai cuidar e proteger tudo o que é produzido, tudo o que é inventado, tudo o que é desenvolvido em uma dessas áreas aqui. Beleza? Bom, assim, concedendo ao autor, o autor de obras, né? Olha aí, boa tarde, Pajéu do Piauí, bem-vindos! Concedendo ao autor que o autor de uma invenção, tá? De uma obra técnico-científica ou de uma obra artística, o autor é quem desenvolve, quem cria. O autor pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, né? Pode ser um pesquisador, um cientista, um músico, tá? Ou pode ser uma empresa, pode ser uma organização, né? O direito de obter lucro com as suas criações, ao exemplo disso, pode-se citar as marcas, que eles obtêm lucro com isso, tá? Patentes, desenho industrial, entre outros, certo? Boa tarde, Diana, da Unidade Escolar Manuel Ribeiro, de Ipiranga do Piauí, seja bem-vinda! Então, vamos lá, para proteger esses bens, né? O que é criado, para proteger essas obras, para proteger essas marcas, essas patentes, né? Esses bens patrimoniais, as leis prevêm sanções para quem as utiliza sem prévia autorização do autor. Ou seja, se você não tem autorização do autor para utilizar aquilo, né? Para mostrar, para divulgar aquilo, você vai sofrer sanções, certo? Boa tarde, Alvorada do Burguéia, Escola Agrícola do Denox, olha aí! Joabes Pereira, boa tarde! Então, vamos lá. Quando a gente não tem autorização de uso de uma obra, de um texto, por exemplo, você vai escrever algo na rede social, você vai escrever um texto no Facebook, você vai postar uma foto homenageando alguém e o fundo musical daquele vídeo é uma música de uma banda ou de um cantor, de uma cantora. E a rede social já manda uma mensagem para você, se o vídeo não foi publicado devido direitos autorais da música. Quem aí já aconteceu isso? Eu digo isso, pessoal, porque comigo já aconteceu. Eu fiz uma homenagem há muito tempo, se eu não me engano, no Dia das Mães, peguei umas fotos da minha mãe e no fundo musical botei uma música, né? Que eu gosto, que ela gosta muito também. E quando eu fui publicar, não foi publicado o vídeo. Aí, o próprio Facebook mandou a mensagem. O seu vídeo não pode ser publicado, não será publicado devido à música conter direitos autorais. Então, nesse momento aí, eu não podia pegar aquela música, porque eu não tinha autorização do autor, do compositor. Bom, nessa questão da pré-utilização do autor, o qual produziu e registrou. Tal situação é de suma importância, pois ao salvaguardar os créditos do autor da propriedade intelectual, incentiva o criador a continuar produzindo, sejam invenções de caráter industrial ou cultural, além de que toda a humanidade ganha ao se enriquecer, obtendo mais conhecimento. Bom, e ainda sobre propriedade intelectual, conceito relacionado com a proteção legal e reconhecimento de autoria de obras de produção intelectual, como, por exemplo, invenções, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e criações artísticas. E isso garante... Olha aí, Simões falando, tem como aumentar o volume da aula? O volume aqui, o áudio está ok. Não está ok, José? O áudio aqui está ok. Microfone ok, está tudo ok. Veja se não é aí, ou então entra em contato com alguém do suporte. Veja se não é aí, Simões, o volume. Beleza? Qualquer coisa, fale de novo, que aí vocês têm que entrar em contato com o suporte técnico. Então, isso aqui, essa propriedade intelectual, ela garante ao autor o direito, por um determinado período, de explorar economicamente sua própria criação. Olha só, vocês sabiam que... Tem essas novelas, por exemplo, as novelas que sempre são repetidas na sessão da tarde, novelas da sessão da tarde, e tem aquelas novelas antigas, que já passaram não sei quanto tempo, e agora está passando uma, não sei como é o nome, mas na hora que eu vi de novo essa novela, vocês sabiam que aqueles artistas, para eles estarem ali mostrando novamente a novela que eles já fizeram, eles recebem direito de imagem. Vocês sabiam disso? Cada novela que mostra repetindo, por exemplo, vai repetir uma novela que já passou muito tempo, e aquele autor nem é mais daquela emissora, ou nem está mais fazendo novela nenhuma, ele recebe. Porque direitos de imagem, direitos autorais. É como simplesmente, vamos supor, alguém pegasse essas aulas do canal Educação aqui, e fizesse alguma atitude ilícita, como por exemplo, pegasse essas aulas, gravassem, formasse, constituísse um cursinho preparatório, e colocasse a imagem dos professores. Vocês sabiam que isso aí poderia dar? Isso aí era crime. Porque é o direito de imagem. Ou seja, estão pegando nossas aulas, estão divulgando como cursinho, sem a gente saber, eles estão recebendo por isso, e nós não. Então, nós tínhamos, o canal Educação tinha que autorizar o uso. Os professores também teriam que autorizar. É o direito de imagem. Então, ninguém pode fazer isso sem prévia autorização. Tá? Oi, Lago Alegre. Boa tarde. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Bom, esse conceito de propriedade intelectual, ele surgiu no século XV, na República de Veneza, quando o governo da região criou uma lei. Olha só. No século XV, foi criada uma lei para proteger os inventores das artes e das ciências. Olha que interessante. Proteger os autores, proteger os cientistas, proteger os pesquisadores, os inventores de obras, de invenções científicas. Certo? Então, no século XV, já foi criada essa lei na República de Veneza. As invenções com finalidade industrial, marcas, patentes e outros sinais distintivos são protegidos pela propriedade industrial. Olha só. As invenções com finalidade industrial, marca, patente e outros sinais distintivos são protegidos pela propriedade industrial. Já as criações literárias, ou seja, as obras literárias e artísticas, como, por exemplo, poemas, são protegidas pelos direitos autorais. Então, o que a gente pode pensar? Que a propriedade intelectual, ela se divide em propriedade industrial e direitos autorais. É isso que já já a gente vai ver. Olha só a professora aqui aparecendo na porta, mandando beijinho, professora Laureana. Seja bem-vinda, professora. Ela nem entrou, gente. A propriedade industrial garante o direito de exploração do objeto protegido com exclusividade. E isso proporciona meios para quê? Para buscar a recompensa pelo esforço inovador, que são as horas trabalhadas, recursos financeiros em pesquisa e desenvolvimento. É muito bom você ter algo que você criou protegido. E você pode fazer isso. Vamos supor que um de vocês gosta muito de escrever poemas. E aí, de repente, você vai num cartório, você vai autenticar e se salvaguardar de todos os seus manuscritos, de todos os seus poemas. Vamos supor, é um exemplo. E aí, de repente, você vai e se depara um amigo ou conhecido, alguém da família, publica numa rede social um poema que é de sua autoria. E aí você reconhece, opa, esse poema aqui é meu. Aí você entra em contato, tira essa publicação, esse poema é meu, você publicou sem autorização. Então, a lei te protege. Então, você vai provar. Como é que você prova? Você vai provar a sua patente. Você vai provar que você é o autor daquela obra, daquele poema. É direitos autorais. Certo? Beleza? Vamos supor que um engenheiro, um cientista, um físico, faz um desenho, faz uma propriedade, faz uma obra industrial. Tá? Faz um desenho industrial, vamos supor, de um aterro sanitário, de última geração, com altas tecnologias, em desenvolvimento. Muita evolução nessa construção desse desenho industrial de um aterro sanitário. E aí o seu desenho industrial é utilizado em outro município, em outra cidade, por outro profissional. É propriedade intelectual. Ou propriedade industrial. Que está dentro da propriedade intelectual. Então, aquele desenho ali é seu. Você está protegido por lei. É por isso que tem sempre o quê? Que registrar um projeto. No caso da propriedade industrial. Fez um mapa. Fez uma planta de casa. Os arquitetos, os engenheiros. Faz uma obra, faz uma planta, um mapa de uma obra. Tem que registrar. Tem que autenticar. Certo? Ivone Lima, boa tarde. De Matias Olímpio. Mediador Ivone, boa tarde. Seja bem-vinda. Bom, ou seja, com o direito de exclusividade, os titulares de propriedade industrial podem impedir que terceiros explorem economicamente o objeto de proteção. O objeto de produção. O titular de uma patente pode impedir que um concorrente venda um produto idêntico ao seu com a mesma tecnologia. O titular de uma patente, por exemplo, produtos da Adidas. Olha só. Teve um período que a Adidas lançou uma linha de mochilas escolares. Não era bem mochila escolar. Seram mochilas muito bonitas, com estampas florais muito bonitas, com estampas abstratos, parecendo obra de arte. Mochilas bonitas mesmo. Boa tarde, doutor Wagner Santos, da unidade escolar, João Francisco de Luzilândia, Ivete Mendes, Manuel Ribeiro e Piranga do Piauí. Estou gostando de ver, porque vocês já estão dizendo de onde é que estão falando e a unidade escolar. Theo, quanto tempo, Theo? Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olha só. Continuando aqui essa questão da patente, da marca. Bom, a Adidas lançou essa linha de mochilas muito bonitas. E aí, o que é que acontece? A mochila oficial, seja o que for, ou bola, ou chuteira, ou camisa, de alguma marca, de alguma patente, é cara. Não é verdade? Vocês sabem que isso é caro. E aí, tem aquelas lojas que vendem, que vendem, dizem que vendem produtos importados. aí, começaram a vender as mochilas, as réplicas, as chamadas réplicas. Não é verdade? Com um valor muito abaixo do que é realmente o objeto verdadeiro, o objeto real. Com uma diferença. A qualidade, com pouco tempo de uso, quando você usa, eu digo isso porque minha filha comprou uma mochila dessas da linha da Adidas, um valor muito baixo. E eu disse pra ela, mas essa não é a verdadeira. E ela tem mando, na época, ela faz ensino médio. É, mãe, a verdadeira? Não é. Com uma semana de uso, o tecido interno, o tecido de proteção, já estava desgastado, já estava soltando. Ainda hoje, ela tem essa mochila lá, encostada, nem usa, mas está encostada lá, e o tecido interno soltando. Quer dizer, a verdadeira não solta. Ela tem uma maior qualidade. Temos leis, temos sanções, temos. E o que falar dessas réplicas? A réplica é uma cópia. Se a gente for realmente ao pé da letra, essas lojas não poderiam estar vendendo as réplicas. Eu tenho uma conhecida minha, conhecida da família, olha aí, Maria, Natália, Adalto, quanto tempo, Alan Rodrigues, todos bem-vindos, boa tarde, estou gostando de ver, viu, gente? Está cheio aí o chat. E PTV também. Olha só. Falando das réplicas e das cópias, das lojas, tem muita loja que vende. Se formos levar ao pé da letra, elas não poderiam estar vendendo. Tem uma conhecida da minha e da minha família que ela viaja, ela viaja e quando volta para o Brasil, viaja para fora, para o exterior, quando volta para o Brasil é trazendo produtos, olha só, trazendo produtos não os verdadeiros. O valor é muito abaixo. a gente vê a gente vê que é uma réplica. Bolsas da Louis Vuitton, perfumes, miniaturas de perfume que já tem lojas vendendo a miniatura de perfume dizendo que é o perfume verdadeiro, perfume importado verdadeiro. E a gente sabe que não é. Certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Apesar de ter leis, de ter sanções, de ter a proteção, sempre vai ocorrer. Certo? O titular de uma marca pode impedir. O titular pode impedir que um concorrente ofereça a venda de um produto com marca idêntica ou similar à sua. Mas daqui que descubra que aquele país, aquela cidade, aquele estado, aquela região está vendendo um produto com a marca idêntica, aí ele vai ter que fazer pesquisa no mundo todo. A propriedade intelectual é um meio para incentivar inovações e criar condições favoráveis para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre lá no meio dos meus amigos, digo isso em casa, quem copia algo tem preguiça. Eu estou dizendo no fato de copiar o que já existe. o plágio é preguiça. Falei de exemplos aqui para vocês de quando eu fui convidada a participar de TCCs, de banca de TCCs, e aí antes, é mandado uma ou duas semanas antes para os professores, os membros. E eu já analisei vários TCCs, assim que eu começava, não chegava nem até o final. Entrava em contato com o orientador, com o professor, titular da banca, e falava que isso é plágio. Então, quem copia uma obra, quem faz plágio, quem faz pirataria, é pura preguiça, gente. As invenções estão aí, não é para a gente copiar, é para a gente ter uma ideia para fazer, desenvolver uma coisa nova. é como se fosse um exemplo. Certo? Exatamente, Theo, ainda hoje tem a pirataria difícil de controlar. É a mesma coisa dessa questão de réplicas de perfume, réplicas de bolsas, de mochilas, de sapatos, de cintos, de roupas. Tem muita réplica. estou vendendo uma blusa da Tome, da Lacoste. Aí bota só um jacarezinho assim bordado. Vai olhar se é realmente o jacarezinho, não é não, José? Não é o jacarezinho, não. Parece, o nosso diretor de imagem está falando aqui que parece uma lagartixa. Às vezes parece até com a cuca. Então, tem que ter cuidado. Aí você paga por aquilo. Tem gente que gosta. Falando a gente, tomem cuidado, porque você está contribuindo. Olha aí, as camisetas de time, exatamente, tem muita, Dau. Camiseta de time pirata. Olha aí, Porto, turma de serviço jurídico da unidade de escola, Miriel Munes de Sales, professora Virgínia Sales. Bem-vinda, professora. Então, olha só, a propriedade intelectual é um meio para incentivar inovações e não para copiar. Por isso, é importante entender como funciona e de que forma a legislação de propriedade industrial pode preservar uma criação sua ou da sua empresa. Certo? Aí vocês podem me fazer a seguinte pergunta. Me fizeram em outras turmas. É só produto, professora, que pode ser copiado, que pode ser patenteado, é só obra, serviços em geral. Se você é um profissional e tem uma maneira, tem uma... Por exemplo, você vai fazer um material, um professor vai fazer um tipo de material da sua aula. Como se fosse um material para cursinho preparatório para concurso. E esse professor tem a sua metodologia de ensino. Ele sabe passar bem aquelas leis, porque concurso, o sim preparatório para concurso, todos os concursos agora estão pedindo muita questão do direito, muita legislação. Então, vamos supor que um professor cria uma metodologia para dar uma aula, para que o aluno possa entender imediatamente aquele assunto. Fazer aqueles mapas mentais, agora eu entendi. Cria, isso aí também. Então, é criação dele, a metodologia dele. Ele estudou, ele foi, ele fez, ele testou e vai ensinar. Quando a gente passa a ensinar algo, gente, algum serviço da nossa profissão, alguma coisa da nossa profissão para alguém, a gente não passa o chamado pulo do gato, a gente ensina os pulos. Né? Mas o pulo do gato, quem sabe, somos nós mesmos. Né? Por exemplo, o adulto, ele sabe o pulo do gato para que ele tenha chegado onde chegou. Ele sabe ensinar algo? Sabe. Ele pode ensinar algo? Pode, mas ele tem a maneira dele. Se aquela maneira dele for copiada, né? E se chegar a um nível de legislação da questão, ó, estão usando a minha metodologia. se ele se sentir prejudicado, aí pode chegar a esse ponto de propriedade intelectual. Certo? Podemos fazer registro de marcas e patentes, só que o certo para registrar, o custo para registrar é alto. É, podemos. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Anos atrás, antes de eu começar a dar aula, antes de eu ser professora, antes de eu me identificar com essa área da docência, certo? Eu já falei para vocês que eu trabalhava com consultoria ambiental. E aí eu fui convidada por uma prefeitura de um município para fazer um projeto de gerenciamento de resíduos, porque na época era lei, todo município tinha que apresentar o seu próprio planejamento, o seu próprio projeto de gerenciamento de resíduos. Se eu não me engano, no ano de 2014, se eu não me engano, tá? E aí o que é que acontece? Eu fiz o projeto juntamente com mais três, com mais dois profissionais. Uma doutora formada na área de geografia e um técnico em meio ambiente. Tá? E o que é que aconteceu? Eu fiz o projeto, né? Reuni, fiz a reunião com todos eles, eles não modificaram muita coisa, tá? E aí nós assinamos o projeto, né? Assinatura dos três responsáveis, dos três profissionais. Um dia eu estava passando pelo centro daqui da capital, pelo centro de Terezinha, né? E encontrei os dois no cartório. Eu fui autenticar os documentos da universidade, que eu ia fazer uma seleção, né? Eu ia participar de um concurso e vi os dois e na mão dos dois tinha o meu projeto. Eu elaborei o projeto. Tanto é que tinha lá responsável técnico pela elaboração do projeto. Aí tinha engenheira, agrônoma, Iuna, tarará, o meu CREA, meu registro profissional e tudo. Tá? E eles dois estavam no cartório para autenticar, né? Para registrar lá o projeto como se fosse deles. Detalhe, para eles registrarem, tinha que ter a minha assinatura, o meu consentimento. E aí não deu certo, né? E eu cheguei ao ponto de perguntar o que é que vocês estão fazendo aqui com o projeto na mão, né? Já conversando, certo? Com as pessoas com o nível de hierarquia superior no cartório para poder patentear aquele projeto. então isso foi muito impactante para mim porque na época, né? Quando a gente entra no mercado de trabalho, quando a gente não faz coisas ilícitas, a gente fica assim esperando que ninguém faça com a gente, né? Certo? Então, aquilo ali para mim, a primeira experiência profissional foi impactante demais. Eu não esperava aquilo. E aí, a partir daquele momento, aí sim, eu não fui agindo com maldade. eu fui começando a ter malícia, né? Apegando um pouco de malícia na área profissional, né? De não confiar muito nessa questão de projeto, né? De sempre, quando eu fizer algo, eu registrar logo, isso aqui é meu, de autoria minha, né? Então, tomem muito cuidado, certo? No Brasil, a norma que reúne os direitos e obrigações relativas a esse tema é a Lei 9.279, de 96. Em 1967, foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a ONP, para promover, por meio da cooperação internacional, a criação, disseminação, uso e proteção de obras da mente humana para o progresso econômico, cultural e social. e no Brasil, responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial, foi criada em 1970, que foi o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Outra coisa também, que eu não sei se eu já citei para vocês, essa questão de copiar, né? Até o modo de abril, a caixa de palitos de dentes gina foi patenteada hoje, a patente já venceu. Olha aí, o Adalto passando essa bela informação para vocês. Eu não sabia, Adalto, que o modo de abrir a caixa foi patenteado, que antigamente não tinha, né? Aquela parte de fazer a alavanca assim, de levantar, não é mesmo? Realmente, todos mudaram. As caixas agora estão todas modificadas, né? Outra coisa também que eu falei, que eu já falei em outras turmas e vão falar. Quando eu comecei a fazer a pós-graduação, toda aula prática de pós-graduação, o professor que era pesquisador da Embrapa, ele pedia que os alunos fizessem um relatório em forma de artigo científico para uma provável ou possível publicação, né? Depois que a gente tivesse os resultados, os resultados ali da aula prática, né? Ia ser um artigo muito interessante. E aí, o que é que aconteceu? Eu fiz o meu relatório em forma de artigo científico, tá? Olha aí, São João da Vajota, boa tarde, turma de São João da Vajota, sejam bem-vindos. E eu fiz meu artigo e enviei para o professor da disciplina, para o pesquisador. Só que o meu relatório em forma de artigo científico ficou no lixo eletrônico, ou seja, ele só ia ter acesso para se abrisse lá spam ou lixo eletrônico, não me lembro bem. E aí, uma pessoa da minha equipe foi dizer assim, eu não fiz ainda, porque eu não tenho ideia como é esse modelo de relatório em forma de artigo. Aí eu disse assim, eu vou te mandar o meu, olha só, confiando também, gente, eu era muito inocente, eu não tinha malícia nem maldade nenhuma. Eu disse, não, pois faz o seguinte, eu vou te ajudar, eu vou mandar o meu, tá? para você ver como é o modelo e você faz o seu. Aí o que aconteceu? Ela pegou o meu, só mudou o nome, tirou o meu nome e botou o nome dela. E entregou de forma impressa para o pesquisador, para o professor da disciplina. Gente, imagina aí a minha cara, né? Aí na sala de aula o professor foi, fulano de tal entregou o trabalho, fulano de tal entregou o trabalho, e uma você copiou o trabalho da fulano de tal, eu vou lhe dar zero. Eu copiei? Não. Eu lhe mandei de noite, abri meu e-mail na hora e mostrei daqui. Esse trabalho dela é que ela só tirou o meu nome e botou. Ela que copiou. Ela não mudou nada, ela só mudou o nome. não é? Então, isso é muito ruim. Aí o que é que aconteceu? Ele pediu, lógico, logicamente, ele pediu desculpas, né? Ele pediu desculpa individual e eu disse que o que era bom ele pedir desculpa na sala de aula, assim como ele disse que eu ia tirar zero. Então, gente, isso acontece até no meio acadêmico. Tá? Muito cuidado. É por isso que muita gente não gosta de trabalhar em grupo, de fazer trabalho em grupo. porque isso acontece. Pegou a minha publicação, pegou o meu artigo, só mudou o nome. Imagina se ela tivesse publicado em forma de artigo. Quem ia ganhar todo o mérito era ela. Era mais uns pontinhos no currículo com publicação de artigo. Certo? Então, toda a situação foi gerada por conta dessa atitude dessa estudante. Bom, e quais são os tipos de propriedade intelectual? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual divide o conceito de propriedade intelectual em duas categorias. Os tipos aqui são categorias. E quais são? Nós temos a propriedade industrial e os direitos autorais. Tá? Essas são as categorias. Certo? Propriedade industrial. O foco de interesse é voltado para atividade empresarial e inclui as patentes, as marcas, desenhos e indicações geográficas. Tá? Temos a categoria de direitos autorais. Já os direitos autorais abrange autoria de obras intelectuais, literárias e artísticas. é muito fácil diferenciar. A palavra propriedade industrial, você lembra de quê? De indústria. Então, o foco é voltado para a atividade empresarial. Tá? E os direitos autorais, autores. Né? Abrange a autoria de obras intelectuais, literais e artísticas. Bom, a CNI atua principalmente em temas relacionados à propriedade industrial. Bom, e qual a importância dessa categoria? Qual a importância da categoria de propriedade industrial? Tá? A propriedade industrial é considerada um dos principais motores da economia globalizada. Isso se deve ao fato de o direito assegurar que criações e inovações estejam protegidas contra cópias ou outros usos indevidos por concorrentes. Bom, e durante um período determinado, somente o titular do direito de propriedade industrial pode explorar economicamente o objeto protegido. E a finalidade da propriedade industrial? A finalidade da propriedade industrial é incentivar a criação e coibir a concorrência desleal. Bom, falamos da importância dessa categoria de propriedade industrial e vamos falar dos tipos da propriedade industrial. Os tipos de propriedade industrial são desenho industrial, onde aqui o desenho industrial pode ser mapas, plantas baixas, desenhos, já já explico isso aqui para vocês, tá? Olha só. Desenho industrial, mapas, planta baixa, desenhos de indústrias ou chão de fábrica? O que é o chão de fábrica? É o desenho, tá? do local, chão de fábrica é o local onde ocorre um processo produtivo. Certo? Outro tipo, marca, patente, segredo industrial, concorrência desleal, indicação, geográfica. Bom, desenho industrial, forma plástica de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto passível de reprodução por meios industriais. Tá? O desenho industrial de um automóvel, por exemplo. O desenho industrial de um avião, de um navio. Marca, é um sinal distintivo que identifica, ela vai identificar e distinguir produtos e serviços de outros similares de procedência diversa. patentes. São direitos de uso exclusivo, temporários, concedido pelo Estado, aqueles que inventam novos produtos, processos ou fazem aperfeiçoamentos destinados à aplicação industrial. Tá? Outro tipo de propriedade industrial, segredo industrial, que é informação. Olha só. Segredo, a gente pensa em que? Informação. Informação de natureza confidencial, legalmente, sob controle de pessoas e organizações, que não deve ser divulgada, né? Adquirida ou usada por terceiros não autorizados sem o consentimento do seu detentor. Ok? Olha um exemplo de segredo industrial. Produto zero lactose. Olha, a fórmula da Coca-Cola é segredo, pois eu vou dizer algo de um produto que não passou a ser segredo. Por quê? Porque alguns profissionais começaram a divulgar. então deixou de ser segredo. Produto zero lactose. Iogurte zero lactose, leite zero lactose. Vocês acham que é zero lactose? Zero lactose, a gente imagina o quê? Não tem a lactose, de maneira alguma. Pois tem, gente. eu não sabia disso. Eu fui fazer uma aula presencial, uma aula de campo e fui a uma agropecuária, fui visitar uma agropecuária. E aí eu perguntei ao proprietário, ao dono da agropecuária, para todo segredo industrial existe espionagem industrial e pirataria. Olha aí, está vendo, TEL. E aí o dono da agropecuária, os profissionais responsáveis pelo processo produtivo, pela produção dos derivados do leite, que ali eu fiz um levantamento, eu estava fazendo aula de campo para meus alunos na época. Está com uns três anos isso. E aí os alunos perguntaram lá no momento sobre a questão da zero lactose. Vocês fazem leite ou queijo com zero lactose? E o próprio profissional falou, olha, nós não poderíamos estar falando essa informação, mas para que vocês comecem a aprender e aprendam o certo, não existe esse produto zero lactose. É 0,00 e vem alguma coisa, mas não é o zero lactose. Porque tem que ter uma bactériazinha lá utilizada para diminuir o nível de lactose para que não cause algum problema naquela pessoa que tem tolerância à lactose. Mas ainda tem um pouquinho. Certo? Então, não é zero. Quando fala assim, Coca-Cola zero açúcar, não tem? Essa? Coca-Cola zero. Além da Coca-Cola zero, ainda tem outra agora, criançada. Não é zero açúcar, gente. Você pega ali os ingredientes, tem um ingrediente que é pior, que é como se fosse o açúcar, que é pior do que o açúcar. Então, isso são segredos industriais. Agora, realmente, a fórmula da Coca-Cola ainda hoje é segredo. É um segredo industrial que somente o detentor e alguns devem saber. Agora, eu digo uma coisa, uma Coca-Cola gelada, né? Dizem assim, dizem assim, ah, Coca-Cola é veneno, né? Tem paz com as criancinhas pequenas. Seu filho toma Coca-Cola? Não. Meu filho não toma refrigerante, isso é um veneno. Rapaz, não é um veneno desse com gelo. Não é bom? Não é bom, gente? Botar um gelo. Olha aí, a Sandra Mota, eita delícia. Olha a professora Sandra, olha que num calorzão, você tá aqui com sede, tem gente que não bebe nem água, se tem uma Coca-Cola, tem, pô, bote aí um gelinho, né? Gente, é bom demais, não pode ser veneno. Tem médico que proíbe, tem médico que é contra, mas me desculpe os médicos, os profissionais de saúde, mas eita, negócio bom, gelado. É bom demais, gente, não existe não. concorrência desleal. Qualquer tentativa de apropriação ou de obtenção de vantagem sobre os bens intelectuais e conhecimentos adquiridos por outros, por meio de esforços e investimentos. Olha aí, Coca-Cola com hambúrguer, não digo um negócio desse não, olha, estamos pertinho, estamos pertinho, estamos não, estamos muito perto da hora do lanche não, mas Coca-Cola com hambúrguer, com uma pizzazinha, minha gente, vamos parar de falar de comida, né? Bom, outro tipo da propriedade industrial, indicação geográfica, produtos originários de uma determinada área geográfica, olha aí, que tenham se tornado conhecidos por terem qualidades ou reputação relacionada à sua forma de extração, produção ou fabricação. Olha aí, produtos originários de uma determinada área geográfica. Vamos dar um exemplo? O que é que a gente tem em pé do segundo? Extração de quê? Hein, pessoal? Produto, qual é o produto lá? Que tem, né, que tem a extração, que nós fazemos, tem várias joias, as coisas mais lindas, né, com o formatozinho do Piauí. As opalas, gente, tem qualidade e reputação relacionada em sua forma de extração, produção e fabricação. A cajuína. Quem aí já tomou a cajuína no Ceará? quando eu morei lá, olhe, pedras, as pedras de opala. Eita, Orlando, as rendas em Ueiras, né, você foi longe, Orlando, viu? Realmente, as rendas em Ueiras. Tem um local também que eu não estou me lembrando agora, né, que tem as redes, as redes, tanto é que quando eu fui procurar rede para comprar, não, quando eu viajar, eu não sei se é Campo Maior, não sei. Lá é onde tem rede boa, é conhecido porque tem rede boa. Eu não sei também se é Pedro II, não estou me lembrando. Campo Maior, olha aí, olha só, tem a questão da opala, tem a questão da cajuína. Quando eu morei no Ceará, quando eu, época de estudante e tal, rede em Campo Maior, olha aí. quando eu estudei lá, gente, tinha os alunos lá, os estudantes, tomando cajuína, doces de Ueiras, olha aí, olha aí, indicação geográfica, é um tipo de propriedade intelectual e industrial, tá? Aí, estavam tomando, na hora do almoço, tomando cajuína. Eu disse, isso é cajuína? E fui tomar com gás. Aí, não, isso é cajuína, minha gente, pois eu vou trazer. Eu vou lá no centro de artesanato, eu vou comprar, né, uma cajuína, aquelas caixinhas pra você dar de presente, né, eu vou comprar e trago pra vocês aqui, quando eu for no final de semana, eu trago pra vocês a verdadeira cajuína. Vocês acreditam que poucos gostaram? Aí, eu disse, minha gente, pelo amor de Deus, é ruim essa cajuína aqui com gás. É o Guaraná de Caju, eles chamam de cajuína. né, cajuína, São Geraldo, é tão boa que a Coca-Cola comprou, cajuína normal também é boa. Eu não gostei do refrigerante de cajuína. Orlando, refrigerante Jesus, olha, estou gostando dos exemplos que vocês estão dando de indicação geográfica, né, cachaça lira, é boa, né, a professora não tem costume não, mas é boa. Orlando, refrigerante Jesus, refrigerante Jesus também no Maranhão, muito bom, tá, doce de Buriti, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, quando a gente fala de indicação geográfica, é um produto que caracteriza, ou seja, é originário de uma determinada área geográfica, caracteriza aquela área, né, Então, o que é que caracteriza a Maranhão? A cachaça lira, tá, o que é que caracteriza um produto, um dos produtos que caracteriza o Maranhão? Refrigerante Jesus, tá, então, é uma qualidade, certo, são conhecidos porque tem uma qualidade, né, o açaí do Pará não gosta de açaí, não gosta, tem gosto de que, açaí, não deu nada contra, olha aí, com farimorro, redondo, com farinhada, né, então, são vários, então, esses são exemplos, tá, aí no município de vocês, tem algum tipo de propriedade industrial? No que se diz respeito à indicação geográfica? Hein, pessoal, tem algum tipo? O que é produzido aí no município de vocês, tem algum tipo? Digam aí, que tem uma qualidade e reputação por serem conhecidos, né, vocês vão dizer aí, tá, bom, e aí nós vamos falar também em relação à propriedade intelectual para o desenvolvimento industrial, olha aí o Orlando, produção de rapadura, eita, bom demais, o mel de picos, boa parte daqui de Itainópolis, exatamente, o mel de picos, das cooperativas que produzem o mel, o mel, né, olha, gente, é muito bom o mel daí, e agora, me informe, se eu estiver errada, me informe, tá, me corrija se eu estiver errada, tá, Dejinha, tem a extração agora do própolis, né, a produção de própolis, porque antes era só mel, agora começaram mel e própolis, eu também já soube que é muito bom, tá, me corrija aí se eu estiver errada, tá, fava, tanque do Piauí, pois é, tá vendo, gente, quantos exemplos de tipos de propriedade industrial, né, sobre indicações geográficas, né, produção de tomate, melancia, olha aí, tá vendo, coisa boa, nosso Piauí tem coisa boa, viu, a propriedade industrial se refere a um conjunto de direitos, né, que protege as criações industriais, trata-se de um fator decisivo para o desenvolvimento econômico e social sustentável e industrial. E para melhorar a competitividade, um país precisa criar um ambiente de negócios que proporcione às empresas a proteção ao investimento em inovação e capacitação tecnológica. pessoal, não sei se vocês viram, né, a divisão que tem, tem uma cidade, o Ceará está querendo tomar algumas cidades, quer levar algumas cidades do Piauí para se transformar em um município cearense. Eu vi isso numa rede social e achei que fosse brincadeira, né, então nós temos o que, Crateu, se não me engano, era Piauí, né, Crateu, se não me engano, era Piauí, passou a ser para o Ceará, né, me corrijam aí se eu estiver enganada. E agora tem mais municípios que também o Ceará está querendo, né, que seja deles. Um exemplo é Pedro II, tá, então vamos lutar para que isso não aconteça, para essa, para esse tipo de propriedade industrial que é a produção da Opala, extração e produção, né, não passe para outro estado e sim fique com a gente, com o nosso estado, certo? Tá bom? Olha aí, Itainópolis já foi conhecida pela produção de algodão, né, que é o ouro branco, mas a praga veio e acabou com a produção, é, se não tem cuidado com a praga, acaba mesmo, tá? Bom, a propriedade industrial impulsiona as criações, estimula o desenvolvimento tecnológico, ao garantir exclusividade temporária e dentro do programa de propriedade intelectual há uma série de materiais publicados com as principais informações sobre o assunto, mais especificamente voltado para a propriedade industrial. Bom, falamos sobre a propriedade industrial, primeiro começamos a falar da propriedade intelectual, vimos que a propriedade intelectual ela tem duas categorias, a primeira categoria propriedade industrial, vimos os tipos, vimos a importância, certo? E agora a gente vai ver o que? A segunda categoria que é os direitos autorais, e nos direitos autorais nós temos a divisão dos direitos autorais, a primeira divisão dos direitos autorais é direitos morais. E os direitos morais são relacionados à personalidade do autor, os quais são intransferíveis e renunciáveis, ou seja, apenas o autor tem permissão para alterar ou modificar sua obra. Certo? E aí a gente vê aqueles trabalhos, aquelas publicações em PDF. Quem aí já se deparou com isso? Você vai baixar um PDF, um livro, aí tem lá PDF protegido, aparece até em parênteses quando você baixa, faz o download, protegido. Pois tem programas na internet que você tira a produção para poder copiar. Para você ver como é que está fácil. que não tem limite não, gente. Para essas pessoas que sabem mexer na internet, que lançam alguns problemas, você clica num link, bota o arquivo e tira a proteção. Eu nem sabia que tinha isso. Eu baixava muitos livros, muitos artigos, muitos textos, aí quando eu ia copiar, não dava para copiar, para estudar, para fazer uma observação, para fazer um mapa mental. eu disse, oxe, por que não dá para copiar? E aí, meus colegas de turma falavam, não, porque é um documento protegido, mas dá para tirar a proteção. Eu, como? Entra aí, bota aí, tirar a proteção do PDF, pois vocês acreditam que tira a proteção. É impressionante. Pode ter leis e leis em relação a isso, mas sempre tem uma brecha, sempre vai haver pessoas ou grupos de pessoas para fazer o contrário, para tirar essas proteções, para facilitar a modificação de uma obra sem a permissão. Decorrido o prazo legal de exclusividade de uma obra, o direito do autor a ser reconhecido pela sua obra mantém-se válido em qualquer circunstância. em outras palavras, a obra sempre levará o nome do autor, em certa medida, sua personalidade. Ok? Bom, direitos morais dentro dos direitos autorais e temos a segunda divisão, que é direito patrimonial. Então, os direitos autorais têm os direitos morais e os direitos que as pessoas devem ter a usar ou copiar uma obra e dependem da autorização expressa do autor. Dentro dos limites estipulados por lei, ficam dispensadas a autorização do autor e o pagamento dos direitos patrimoniais sempre respeitando os direitos morais. Olha aí a presença da Adriana Souza. Adriana, seja bem-vinda. Boa tarde. Olha aí, gente, a presença da Adriana nos cursos. Você está passando pelos cursos, não é, Adriana? Pois vamos continuar aqui a nossa aula, mas a gente volta já já para continuar o assunto. Tchau.